Amigos, a limitação da potência, ou máxima potência, não vou usar limitação não, porque isso pode criar problemas interpretativos de pessoas que não tem realmente muita flexibilidade na compreensão da língua. Tem gente entupida, que não entende realmente as coisas como elas são ditas. A maior potência que você pode extrair de um determinado amplificador depende de 65% da potência do seu transformador. Isso por conta da eficiência dos amplificadores AB, isso vale para AB, não vale para o escala acidente. Amplificadores AB, a eficiência é 65% e a potência que o amplificador dá depende do transformador fornecer. Amplificador não cria potência, não tem potência macho, que faz sexo com potência filho e que cria um monte de filhotes de potência. Amplificador sozinho não dá potência, a potência vem em última instância da rede, em primeira instância da rede, em última instância do transformador, que vai fazer a transformação do nível de tensão, de 110, 220 para a tensão mais baixa de trabalho que você vai usar. E aí ele, o transformador aqui vai determinar, ou seja, vai limitar a potência que um amplificador pode dar. Você, claro, pode ter amplificadores que o fabricante diz, olha, só pode usar 4 ohms. Aí alguma pessoa vai dizer assim, ah, o transformador não limita, é o transformador, é o transistor, é claro, sempre a máxima potência será do transformador, mas é claro, se botarem os transistores vagabundos, eles vão especificar que não pode funcionar abaixo de 4 ohms, até mesmo quando o transformador tem uma reserva de potência, ou seja, ele, o transformador, poderá produzir, poderá fornecer energia capaz de excitar o amplificador para trabalhar para 2 ohms. A placa pode queimar porque usa transistores ruins, mas o transformador continua sendo um fator limitante, a maior potência que pode dar é 65% dele, esse é o limite, 65% da vatagem dele, dos watts dele, é 1.000 watts, pode dar 650. É o transformador que vai sempre limitar o máximo que você vai poder obter. Agora, se você vai usar ou não, isso aí é critério do projetista, ele pode botar o amplificador só para 8 ohms, e fazer transistores, colocar transistores só para 8 ohms, porque ele quis fazer assim. Aí, quem vai limitar nesse momento, neste momento, por erro de projeto, cagada de projeto, economia de projeto, vai ser a placa da fonte que será o limite de potência, porque se você tentar passar, o transistor queima. Mas o transformador tem margem de potência, ele tem potência suficiente para acionar 6 ohms, 5 ohms, 4 ohms, 3 ohms, 2 ohms. O transformador pode ter essa margem de potência. Ele sempre determinará 65% da potência do trafo, é o que determinará a máxima saída que você vai ter. Agora, essa máxima saída vai depender do circuito de potência que você for usar, se ele aguentar ou não, e do volume, em última instância, que você girar o botão. Antes, se não, bota o botão aqui no meio, não está dando a máxima. Então, porra, tem uns caras que têm um raciocínio, que pelo amor de Deus, a cabeça deles é boa para pentear cabelo. Máxima potência é proveniente do transformador. Não existe mágica. A placa amplificadora não faz sexo, não produz potência, não. Ela maneja, é falta de conhecimento teórico. A amplificação é o manejamento da potência que vem do trafo. Logo, é a potência do trafo que determina a máxima que você pode transferir para uma carga. Ah, mas porra, aqui o aplicador, aqui há 4 ohms, ele aguenta até 2. Quem está limitando aqui a placa de potência. Porra, o transformador continua sendo o fator limitante. O fato de terem feito a cagada de colocar uma transistora que só aguenta 4 ohms, é outro problema. O transformador continua sendo o fator de limitação de potência a 65% da potência dele, transformador. Isso sempre será assim para a classe A B. Até os modificadores de potência. Aumenta o potência do transformador. Aumenta se o transformador deixar. Se ele for superdimensionado, o amplificador está para 4 ohms e você bota para 2, porque o transformador deixou. Só por isso, entendeu? Quem limita é o transformador. A corrente dos retificadores. E para você ter um som limpo, a quantidade de filtros e microfáredes da fonte. Aumentar a potência depende de um conjunto. Não adianta o retardado mudar transistores e passar a usar 2 ohms, quando era 4 ohms, que aí vai falhar na dissipação, na quantidade do dissipador. Não adianta o retardado fazer isso, porque ele pode se ferrar no retificador. Não adianta o imbecil fazer isso, porque o aumento de corrente vai ser tão grande que o áudio vai ficar sujo com o zumbido proveniente da fonte. São esses aprendizes de feiticeiros arrogantes que acho que entendem que deviam parar um pouco e estudar e não ficar dizendo besteira. Assisti um vídeo aí revoltante, já bloqueie o idiota. O burro arrogante, estão dizendo por aí, quem limita é o transformador. Não, não, quem limita aqui é essa placa. É idiota. Idiota. Obrigado.